Calma aí, tá assim? Tá, eu vou pra lá, eu vou pra lá Agora tá saindo Meu Deus Esse, esse Esse, esse Cara, o PP não sabe jogar PP é ruim Não, mas o vôlei pode usar o pé, sabe? Eu sei, mas só pode fazer Vamos tapar a trema Não pode ir Não pode ir Não vai ser esse Que merda Esse, esse Esse, esse Esse, esse Isso, esse Isso 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 Isso, Bela Vai, 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 vai Cuida com o canal É dele, é dele É dele Pensei da... Tá, eu sou a última Vai, vai, vai Vai, eu aqui, pra frente Pra frente É dele Vai, vai, pra frente Não pode... É, sim É, não Fora Não ia, foi lá Não ia, foi lá Esse aqui, ele é brasileiro Não, então vai pra lá Vai É, fraca Levanta Fora, fora, fora Levanta É, vinha É, vinha É, vinha É, vinha Bum Por quê? Próximo, então Yeah Não, eu fiz essa bola Agora tem que ir Tem que ir Não, não Por favor Vai, cara Vai, cara Olha que força Fora, fora, fora Fora Veja aqui, ó Bora, fora 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 Too much stronger Too much stronger Olha, depois Onde está? Não Oh, bora Fica no meio Oh, tem que alguém ir lá atrás Eu estou atrás Ó, ó Eu? Vem, vem Vai, ó Vem Eu, vem Vem, vem Eu, eu, eu Ó Isso Passou 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 Vai Vai Passou Passou Oh, levanta pra mim É disso que eu gosto You Esqueça cá, Théo Hey, you You, bro You can You can Wait for me Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Yes Yes Vamos, vamos Yes Vai, vai, vai Nooo Vamos Vamos Noo Vale Vem Vamos Noo 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 Vem 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 Noo Boa Vem 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 Essa é a briga alcoolística. Tem que não. Não, não. Você está aqui. Não, não. Por baixo, por baixo. Por baixo, por baixo. Bora. Apreta a sua. Eeehh. Oh, dá perto aí. Não. Não, acho que dá. Entra o leste. Não, três, quatro. Quatro. Então. Esse, esse. Esse, esse. Não, esse não, cara. Não, não ia fora. Eu prefiro ele. É da puta que pariu. Não, eu estava aqui, a bola estava aqui. Entra. Não, não, não. Tem. Boa. Pega, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Oi. Calma, calma. Calma. Oi. É só foda. Rapaziada, vamos começar a contar. Partiu agora, zero. Ui. Tchau. O. Vocês ganharam a disputa, agora vai estar salendo. Não, 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 não. Tati. Não, Tati. Ok. Zero, zero. Ok, zero, Zero. Você. 1, 2, 3, bola pequena! 1, 0 1, 0 1, 0 5, 0 6, 8, 8, 8. rier 1, 2, 1 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 2 1, 2 Igual? Igual! Igual! 2x2 3x2 Não, eu posso levantar muitos segundos 3x2 1x2 1x2 3x2 4x2 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 5x2 5x2 4x2 4x2 5x3 5x3 5x4 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 Estratégia Forte, forte 5x2, 5x3 Vai, Blender Vai, Blender Vai, Blender Vai, Blender Vai, Blender Boa Passou Vai, Blender Passou Vai, Blender Vai, Blender Vai, Blender Vai, Blender Isso Boa 5x5 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 Esse Gol É Vai, Blender Boa 2x5 5x5 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 7x6 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 8x6 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 8x7 5x6 Oito, oito Vamos, vamos, vamos Acordar Vai, vai, vai E aí E aí Fora, fora 9 a 10 Até 15, vamos fazer até 15 Até 15 vai, 9 a 10 Até 15 aí roda, né Isso, boa Mais um Como é que é, coração? Como é que é? Cara, essa bola foi atrás Isso Burro Aí tirou com nossa cara 11 a 10 Levanta Até, ô morra Era só passar, Detex Era pra ir Era pra ir Não, era pra ir Não, era só passar Não, era só passar Mais dois Aí troca o lado, né Aí troca o lado, né Troca o lado aí Aí até Bela Vai, vai Vai, vai Vai, vai Isso Isso Vai Vai, quebra Boa 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 Ok Só segurar Só segurar Só segurar mesmo Pode segurar Vai, vai, vai Minha, minha, minha Boa Ah Ah Procura 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 Roda Pedro 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 Toca, roda, roda 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 Vem Um, mais cinco, um! Foi o quê? 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 Eu abaixei na hora, assim, só senti o ventinho. Agora ficou no fundo. Mais um sete ou troca o time? O que eu quero fazer? Rebante, rebante. Mais um sete? Ok, zero, zero. Um, zero. Um, zero. Um, zero. Bora, Timmy, bora! Bora aí! Olha que nem que eu tô feito! Ô, que não tá acabado a faculdade. O exercício. Tchau! Tô pergunte. Ô, o Johnny aqui dá uma vela. Tchau! 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 Tchau, fica ali ó! Ó, esse aí é a minha posição, ó! Sai dele aí! Boa! Levanta, caralho! Viva! Vai, vai, vai! Ihh! Volta, volta, volta! Boa! Jogão, jogão, jogão. Calma, calma, calma. Trabalha ela. Oh! Score, score, score. É que está vindo muito bom, senhor. Qual? Três a um agora. Três a um. Isso, placar. Isso. Placar. Placar. Vem no meio da bola. Isso! Vai! Isso! Boa! Boa! Vai! Vai! Três a três. O Theo, eu sou ele. Bora, bora time! Vai! Vai! Mais salto! Mais salto! Isso! Boa! Vai! 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 Vamos lá! Comentação! O... É o primeiro, Rodríguei. Ó, minha! Good! A tris e três! Ah, eé! Caralho! Quatro a quatro Deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir lá Acho que eu peguei Bem no meio da bola Chegou Vamos, vamos Esse negócio não é esse Entra por baixo O que é esse? Boa Passou, atenção Vai Ficou assim Aí Isso aí É, tu é, tu é Aí depois é Já foi? Vai, cobre Que porra Ooooo É, não tem lhe bichou Não tem que Seis 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 Vai, Trane! Vai depois dele, né? É, vai depois Tá, olha o outro Tá, dá um outro no meio Tudo, tudo, deixa eu ver Tudo, tudo vai vir 5,7 5,7 Vai, Trane Vai, Trane 1, 2, 3 1, 2, 3 Minha É, eu, eu Ok, não problema Boa Boa 8,7 8,7 Não, não Não, não Aí Bora Ai, do outro Quase de custo Como que a bola tá? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 1, 1 1, 2, 3 9,7 9,8 9,7 Fica frente Isso! Boa 10,7 10,7 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 Minha, minha, minha Eu, eu Eu, eu Vai, vai, vai Isso! Minha, minha, minha! 10 a 9! Saiu que eu já tô aqui! 10 a 9! Boa, Kel! Boa! Foi, foi dentro! 11 a 9! Boa! Agora quem? Outra, outra! Boa! Boa, basta pra frente! 11 a 9! Boa! Ou foi no meu? Vai, lhe! Vai, vai! 10 a 9! 11 a 10! Sião, hein? Ó, ó, ó! 12 a 10 12 a 10 12 a 10 12 a 10 Mais 3 a 10 Mais 3 a 10 3 a 10 12 a 10 13 a 10 13 a 10 Boa Boa Acabou? Não Acabou? Posso chegar na frente? Pode Calma Calma 1 Próximo round Vou mais um 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Não né Não Agora Agora Eu fui de defesa Na primeira Cara, se você se organizar Vocês começam Então vocês Vocês começam Cara Nem de mosquinha na parte Cara, mas Og Eu acho melhor fazer o Og e o Og ele atrás E os dois ali e o Og e o Og ele atrás E a gente na frente e vocês dois aí na frente Tá lindo Boa Boa O Gui Nego, traz uma água pra mim, por favor Não Agora Ali tem água, então não tem copo Agora ela foi dentro Ah Ali Aí Puxi Bora Nego O que? Bgo Bingo Bingo Vou botar para ele. Pinho. 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 Agora é certo. Vamos, Pedro. Você avisou alguém que você ia vir? A gente não falou com ninguém. Que conhece porque havia um monte de pessoas. Vamos, vamos, voltou. Vai, pode ir. Não, não. Eu ia avisar minha mãe. Boa. 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 Calma, calma. Vai, vai, vai. Boa. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Ele, volta, ele, volta. Vai, vai, vai. E, vem, meu. Faça um pau. Fica atrás de mim também. Ó. Então, essa foi a minha. Faça, vai lá. Faça, vai lá. Dois a um. Não, vou. Quer que essa aqui? Dois a um. Boa. Minha... 3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 a 2 Não, deixa um Vai, vai, vai Tá chegando bem ali Isso Isso 4 a 3 4 a 3 4 a 3 Não, tá chegando nesse Cinco a 3 5 a 3 Não, 5 a 3 5 a 3 5 a 3 Ok, tá bom, tá bom 1 a 3 Compra ele atrás Patrinho, ele sacou ele e vai trocar de posição já Vou passar ele atrás É pra eu sacar e eu ir pra lá Tu tem que entender que no outro tu vai ficar na defesa O Davi pegou o espírito também. Cuidado. Cara, peguei 5 do meu pé. Bora, Theo. Eu tiro lá até o ponto acabado. Não. Porque trocar durante o ponto não dá. Dá? Eu vou correr. Vem, vem, vem. Theo, levanta. Pula, pula, pula. Isso, caralho. Foi? Foi bom deles. Não, não. Seis, quatro. Quê, meu diretor? Quê, meu diretor? Quê? Quê? Não, não, diretor. Quê? 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 Eu, eu. Prova. Era tu aí, David? 7x5. Bora, bora, bora. Não, nem aqui. Aí, estamos ali. Fica aí a verba. Agora ficou mais forte. Você está aqui ou não? Sim. Boa. Passou, passou, vai. Uh! Êêêê! Sexta-se! 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 Uuuuh! Ai! Sete e sete! Bora! Passamos! Sexta-se! 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 Bora! Bora! Oito e sete! Sexta-se! Sexta-se! Isso! Sexta-se! Sexta-se! Tranquilo! Já aconteceu! Não! Não! Oi, Camilo! Vai, Coríntia! Vai, Coríntia! Vai, Coríntia! Vai, Coríntia! Bora, Rogério Guedes! Minha, minha, minha! Vai, Coríntia! Calma! Vai, vai, vai! Isso! Boa! Vai, vai, vai! Isso! É! Boa! 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 Tem que ir preparado aqui, porque... Vai, me dá um fora já! Por favor! Boa, boa! Vai, sai ali! Fora! Fora! Fica ali! Fora! E aí, meu amor! Fica ali! Eles também são gringos! Mas aquele lá falou... Fora! Oh! Olha! Vai, Coríntia! Deixa pra ver! E aí, meu amor! Tudo bonzinho? Eu reverbi agora, porque a deles acabou Vai, Rota Vai, Rota Peraí Tem que ir bem, Rota Tem que ir bem, Rota Tem que ir bem, Rota Tem que ir quente Vai, Rota, senhora Boa, foi a recepção Boa, Rota, Rota Aqui, vai cá Score, score 10 é 10 Oh, 10 é 10 Não, 11, 11 é 10 10 é 10 10 é 10 1 11 é 10 11 é 10 11 é 10 11 é 10 O cara com a pintura e... Score, score Score Sim, sim, sim Vamos pegar a segunda bola Bora, vamos 11 é 11 Bora, agora Acordou o PSG O PSG no olho Boa, tem duas O PSG no olho Tem duas Vai, vai, vai Boa Vai, vai, vai Vou, Vê, vai, vai Não, Dedão Boa, Dedão O cara já bateu O cara quase quebreu o dedo 3 Lead, mano O cara já bateu Tira, vira Pena no meio da bola Boa Pera aí, põe na boca 12 a 12 12 a 12 12 a 12 Ô, pera aí Tira o pé da linha A areia de me chutou, a areia de foi na minha boca Ah, foda-se também Pode ir, pode ir 3 a 12 Bora, bora, bora 3 a 12 Fugiu? Bora aí Vem no meio, vem no meio Aí 14 a 12 Cagado Bora, agora Mais um, mais um Mais um Mais um Mais três já, cara Mais três já, mais três já 14 a 13 14 a 13 É agora Bora, bora Se fazer, vai gerar Foi bem na área Bora Vamos Justo Vai a dois Parou Você também foi a do Pia Agora eu não vou Matou, chega a todo Parou Vai a dois Vai a dois Vai a dois Vamos reportar aqui Júnior Vai, cara Bota Vai, cara 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 Vamo, vamo, vamo Um a zero hein Um a zero Vai do lado Deixa o lado Ok? Vem no meio da bola Eu vou subir, tá? Dá outro Que sopa Mata, tá? Uuuuh 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 Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo 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 Ah, e você? Obrigado pela companhia Obrigado pela companhia Para as crianças aí, sensacional Eu gravei Eu posso entrei Ah, legal, legal. Ah, legal, 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 legal. Ah, legal, legal, legal. Ah, legal, 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 legal. Ah, legal, 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 legal. Bem no meio da bola, bem no meio Isso Mas é isso aí, vamos ver Tem que tomar até no carro Vai estar com essas aqui Geralmente vai mais colocado Isso, boa Para cima, para cima Oito 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 Boa, é isso aí Se não dá a mão, ele já pega Boa, é isso aí Boa, boa, boa Boa, boa, boa 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 Boa Boa, 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 boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 Vai para o outro lado já Isso! É para matar! Ai 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 Boa! 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 Vai pegar? Vai! 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 Boa! 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 Vamos lá, vamos lá Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Vai, 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 vai Oh, 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 oh Não, 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 não Não, não Não, não Você vive aqui, também, Raymond No, em algum lugar, eu sei o que mais Aqui Nós somos convidados Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tudo igual, estou 2.2 Uh, ah, ah Uh, ah Ah, ah Ah, ah 1-0 Ah 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 Não tem pressão, não tem pressão. Não tem pressão. Vai, 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 vai! Não tem pressão. Você disse? Você disse que o espinho está em frente. Não, eu fiz a equipe de perdão. Você disse que é 1-0. Sim, você disse. Mais uma vez. Você disse que o espinho está em frente. Vamos. 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 0-0. Camila, eles vão te acabar. Vamos. 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 Acabou! Vamos apagar! Vamos apagar! Não, 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 tira, tira!